Olha a sangria aqui, de cima, olha o barulho da água, olha que maravilha aqui, olha aqui, olha aí, subindo, na pedra agora, subindo, aqui está a sangria, igual você está vendo aqui, uma maravilha, nunca pensei de chegar ao ponto de sangrar o quanto está sangrando, nessa época do ano. Está de parabéns.